Muito motivado e feliz por estar aqui vestindo a camisa desse clube, maior do estado, a estrutura que o clube vem oferecendo, muito boa, um ambiente de trabalho incrível, então acho que a pressão é só de vestir a camisa, porque a gente sabe a grandeza do clube. Então acho que dia a dia ali a gente vai procurar dar o nosso melhor para quando chegar no dia do jogo a gente possa ir em busca dos nossos objetivos e dar alegria à torcida. Acho que lá em 2012, quando eu passei aqui pelo Nacional, acho que ainda muito jovem, acabaram de sair das categorias de base do Ceará, acho que o que mudou muito foi a rodagem, a experiência. 13 anos, aí vem dizer, acho que agora tem um antes de sobrar o mais maduro. Com certeza, acho que a minha posição mesmo é zagueiro, mas uma ocasião ali, o professor optar por mim, colocar na lateral esquerda, acho que eu tenho capacidade de atuar lá. Experiência muito boa, como ele mesmo fala, acho que além de professor, um amigo, a gente trabalhou junto desde o final de 2017, aí no Atlético Cearense, que a gente começou lá, conheci o Luan lá. Aí de lá para cá, onde ele tem a oportunidade de me levar, ele está me levando. E passagens boas que a gente teve, tanto no Atlético, Copa do Brasil, terceiro lugar no estadual. Agora, por último, o último trabalho foi lá no Goianese, onde a gente sagrou o vice-campeão goiano, perdendo nos pênaltis para o Atlético. Acho que é uma disputa saudável, ali dia a dia. A gente, como você falou aí, a gente está bem servido no setor defensivo. Eu acho que o dia a dia vai decidir, junto com o Luan, vai decidir quem tiver melhor, vai jogar. E eu acho que, independente de quem for jogar, com certeza vai dar o melhor para o Campinense sair vitorioso. Já, já dei uma olhada. É um grupo muito difícil, né? Eu acho que de todos esses oito times aí, eu acho que só não joguei no Santa Cruz. E eu já tive a oportunidade de jogar contra os outros. Então, um grupo muito difícil. Só com o João Carlos, que eu tive a oportunidade, a gente já trabalhou junto. E o Gleipso contra. O restante, estou conhecendo agora. Cara, eu tive agora uma passagem recente no Horizonte, onde a gente foi campeão da segundinha, lá no Ceará. Passei uma semana em casa, né? Então, voltei agora segunda. Eu acho que eu estou apto. Isso, claro, depende muito do treinador, né? Se ele quiser optar por mim, então a gente vai para esse jogo.